Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais e hoje a gente vai ver a configuração do divisor analógico. Na aula passada a gente viu o multiplicador analógico e nessa aula a gente vai ver o divisor analógico. A gente vai mostrar o diagrama de blocos, o circuito e os cálculos matemáticos para a gente mostrar que a saída é diretamente proporcional à divisão das entradas. Então o que acontece? Perceba, esse aqui é o diagrama de blocos do circuito divisor analógico. E aí o que acontece? Esse diagrama de blocos é bem parecido com o diagrama de blocos que a gente mostrou lá na aula do multiplicador analógico. Ele tem a configuração do amplificador logarítmico, do LN, ele tem agora ao invés de ser um somador aqui, e agora ele tem um subtrator, tá legal? E também tem um amplificador antilogarítmico, tá? E aí eu também estou colocando duas entradas, V1 e V2, tá? Só para a gente ver que a gente vai ter a divisão, o que é que vai acontecer? Na saída desse primeiro aqui, desse primeiro LN aqui, nessa saída aqui, eu vou ter algo proporcional a LN de V1, tá? E aqui eu vou ter algo proporcional a LN de V2. Essas duas saídas aqui, elas vão ser subtraídas através desse circuito subtrator. E a saída aqui vai ser a subtração de LN de V1 com LN de V2. A gente sabe que pela propriedade do logaritmo, a gente tem o seguinte, que nessa subtração vai virar LN de V1 sobre V2, que quando passar por esse cara aqui, por essa exponencial, que é um amplificador antilogarítmo, esse LN e essa exponencial vão desaparecer, porque é função inversa. Então vai ficar apenas o argumento. Então na minha saída, ela vai ser proporcional à divisão de V1 por V2, beleza? Então esse é o diagrama de blocos que mostra como o nosso divisor analógico, o nosso circuito do divisor analógico funciona, tá? Como é o circuito? O circuito é esse aqui, tá? Perceba que nesse circuito eu já estou fazendo uma simplificaçãozinha, que é colocar o nosso diagrama de blocos das nossas configurações conhecidas, que nesse caso aqui é do amplificador logaritmo e aqui é do amplificador antilogaritmo, tá? A gente vai estar utilizando essa nomenclatura também aqui para facilitar também as nossas explicações. Na aula passada a gente mostrou o exemplo do circuito completo, poderia ter colocado também o diagrama de blocos, mas nessa aula para a gente diversificar um pouco a gente vai mostrar também o circuito com diagrama de blocos, tá? Já que a gente já exemplificou isso aqui em aulas anteriores. E aí o que é que acontece? Olha só. Então no nosso diagrama de blocos o que é que a gente tinha para transformar esse cara em circuito? A gente tem a entrada V1 que passa pelo circuito do amplificador logarítmico, tá? V2 passa também por um amplificador logarítmico e aí esses caras, essa saída e essa, vão ser as entradas do nosso circuito subtrator, tá legal? Perceba que esse circuito subtrator, né? Todas essas resistências aqui, ó, elas são iguais a R. Então se você ainda não assistiu a aula da nossa explicação do circuito amplificador subtrator, vai lá, assiste, porque a gente vai fazer uma aplicação direta desse cara aqui, tá? Da nossa saída, porque a gente já sabe o resultado dessa saída, da saída desse circuito, tá legal? E aí, ó, a saída desse circuito que a gente está chamando de VC, que tem entradas VA e VB, a gente está colocando nesse circuito amplificador antilogarítmico, que vai ter a nossa saída V0, beleza? Então a gente vai estar determinando aí VA, VB, VC para determinar V0 como função de V1 e V2, tá? Então o que é que vai acontecer? Bem, olha só, tal como a gente mostrou em aulas anteriores, né? A saída VA, que é a saída do amplificador logarítmico como função da tensão V1 e VB como função da tensão V2, vai ser justamente isso aqui, tá? Que a gente já mostrou, menos eta Vt ln de V1 sobre R e S. E nesse cara, menos eta Vt ln de V2 R e S. Esse VB aqui é função de V2, tá? E VA é função de V1, tá legal? Então, considerando que os nossos diodos desses circuitos amplificadores, eles são iguais, tá legal? E aí o que é que acontece? Quem é VC, que é a saída do meu subtrator? Como essas resistências são iguais, a nossa saída vai ficar VB menos VA, que a gente até terminou aqui, tá legal? Então se você ainda não entende de onde vem isso aqui, volta lá na aula em que eu explico o circuito subtrator, que você vai entender de onde vem esse resultado, tá legal? E aí o que é que acontece? Vai ficar VB, que tá aqui, ó, VB tá aqui, menos VA, só que menos VA, ou seja, é menos 1 multiplicado por menos 1 aqui, então vai ficar positivo, tá legal? Então esse cara aqui é VA, tá? Colocando em evidência eta Vt, colocando em evidência eta Vt, tá aqui, eta Vt em evidência, tá legal? Como tem essa subtração, então pela propriedade de logaritmo, a gente vai ficar com quanto? ln de V1 dividido por V2, que é o que tem aqui, e RS dividido por RS que dá 1, então por isso que ele não tá aqui nesse argumento, tá legal? Só tá V1 sobre V2, beleza? E aí VC é a entrada do nosso amplificador antilogaritmo, que tá aqui o resultado dele, cuja saída é V0. Pelas aulas anteriores a gente mostra que vale quanto? Menos R e S, E elevado a VC, que é justamente isso aqui, ó, esse numerador, dividido por eta Vt. Aí, ó, eta Vt dividido por eta Vt dá 1, então fica E elevado a ln de V1 sobre V2, cujo resultado dá V1 sobre V2, ou seja, o resultado de V0 vale menos RS multiplicado por V1 sobre V2, e perceba que a minha saída, ela é função da divisão de V1 sobre V2, beleza? Que caracteriza justamente o nosso circuito divisor analógico, tá legal? Então, mais uma vez, nessa aula a gente mostrou o diagrama de blocos, o circuito e também os cálculos matemáticos pra gente chegar a mostrar que esse cara realmente é um divisor analógico, tá legal? Então, esses eram os conceitos que eu tinha pra mostrar nessa aula de hoje, espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula, me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Se você gostou dessa aula, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe essa aula com quem você gosta. Por que fazer isso? Porque o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula pra outras pessoas também, isso vai ajudar a gente muito aqui no nosso canal e vai ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e impactar cada vez mais pessoas. Gostou dessa aula? Comenta, me diz aí nos comentários que você gostou dessa aula, que essa aula te ajudou. Se você ficou com alguma dúvida nessa aula, comenta também, coloca aí a tua dúvida nos comentários pra gente interagir, tá? Então, também não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações pra estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. No mais, eu desejo bons estudos pra você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Então, vamos lá.